Vivo direto de Brasília, tudo bem. CPI no mundo e a manchete primeira dela, Farol. De Raniele Veloso, assunto CPI do golpe. Presta atenção, Farol. CPMI do 8 de janeiro. Coronel que pediu o golpe, disse que queria a paz. E deputado pede que ele seja preso. Ah, ele queria, rapaz, pacificar o país, Aniele. É isso que o coronel Lauande Júnior justificou a comissão parlamentar mista de inquérito que investiga os atos golpistas do dia 8, quando foi questionado sobre essa ordem que ele se referia ao tenente coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Bolsonaro durante mensagens interceptadas pela polícia federal. Nós temos, inclusive, aí as mensagens da conversa dele com o coronel Mauro Cid, recapitulando que ele havia pedido, pelo amor de Deus, Sidão. O presidente precisa dar uma ordem. Olha aí. Vamos lá, Ari. A cartela com a... Mensagens de WhatsApp. A mensagem é capturada no celular do Mauro Cid pela PF. Dia 1º de dezembro do ano passado, às 7h32 da noite, o coronel Lauande diz, Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo está com ele, cara. Se os caras não cumpriam, o problema é deles. Acaba o exército brasileiro se esses caras não cumpriam a ordem de um general, que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante. Pelo amor de Deus, Sidão, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E o pior, na papuda, cara. Não podemos ser, agora, racional, não. É emotivo. Tem que ser racional, cara. Pelo amor de Deus. Mauro Cid responde. Mas o presidente não pode dar uma ordem, se ele não confia no alto comando do exército. E o coronel Lauande diz, então ferrou. Vai ter que ser pelo povo mesmo. Quer dizer, aí as pessoas entenderam, né, que nessa mensagem, assim, quem tem dois neurônios, a cognição foi, ele está pedindo para o Bolsonaro decretar um golpe de Estado. Mas aí o coronel hoje foi à CPI explicar que não, né, Aniele? Exatamente. Quem começou fazendo os questionamentos ao coronel foi a relatora senadora Elisiane Gama, que tentou ali pressioná-lo para que ele pudesse falar com a verdade, porque ele fez um juramento. Ele veio como testemunha. E mesmo com habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que ele tinha o direito de ficar em silêncio, ele respondeu as perguntas. E disse que, na verdade, essa ordem que ele cita aí, em nenhum momento, se referiu a um golpe de Estado. Estava querendo apenas que o ex-presidente da República se pronunciasse para evitar uma convulsão social e apaziguar a nação. Mas a resposta não foi bem digerida pelos parlamentares. Vamos ver o trecho que ele fala sobre isso. Inclusive, depois ele disse que se arrependeu, que fez uma colocação infeliz ao propor alguma ação das Forças Armadas ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. As pessoas estavam querendo entender como é que aquilo terminaria, como é que aquilo seria dissipado. A ideia minha, desde o começo, desde a primeira mensagem com o tenente Coronel Cid, foi que desse, que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo e as pessoas voltarem às suas casas e seguir a vida normal. Essa manifestação da parte de quem? Que houvesse alguma manifestação para apaziguar os ânimos. Da parte de quem? Então, da parte do governo naquela época formada. Essa é a minha opinião. Do ex-presidente Bolsonaro? Sim. A minha intenção, o ex-presidente Bolsonaro, ele tinha uma liderança sobre a população, pelo menos seu eleitorado. O presidente Bolsonaro, após o resultado das eleições, houve uma iniciativa de paralisação de caminhoneiros no país, em vários estados. E o presidente Bolsonaro solicitou a todos eles que cancelassem, que impedissem aquilo. Eles voltaram ao trabalho e desimpediram, liberaram as rodovias. Então, a minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês, porque a primeira mensagem foi tocada dia 30 de novembro, voltassem às suas casas, voltassem à normalidade. O Brasil precisava... Olha, Amadeu, a senadora Elisiane Gama respondeu em determinado momento pedindo que o coronel não infantilizasse a inteligência dos parlamentares que compõem a comissão, porque o mais besta ali, segundo um ditado do Maranhão, o estado de origem da senadora, era deputado federal. E aí, logo em seguida, o deputado também da oposição, Marcos Rogério, senador, desculpa, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que também teve atuação na CPI da Covid, a gente mostrou aqui que era do Brasil, vai vendo? Ele disse que a narrativa do coronel Lawande não para de pé e que ele poderia ter se reservado o direito de ficar em silêncio. Vamos ver. A tentativa de construir uma narrativa que não confere com a verdade não é boa para a vossa senhoria e nem é honesta do ponto de vista daquilo que se pensa como cidadão. Mais inteligente, repito, seria ter usado o direito de permanecer em silêncio. Ou ter a grandeza, repito, de dizer que errou, acreditei em algo que na posição que estava não poderia ter feito. E por conta das divergências no depoimento, teve deputado que pediu a prisão do coronel Lawande, porque, como eu disse, testemunha convocada tem que comparecer e não pode mentir porque fez um juramento. Dentre esses deputados estão Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, o Duarte, deputado Duarte também, e o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Vamos ver um trecho da fala do deputado quando sugere essa prisão, porque quem pode dar a ordem de prisão é o presidente da comissão. Com certeza, não eram infiltrados. Então, estavam com a camisa do Bolsonaro, eles vieram para fazer isso aqui, o senhor Jean Lawande Júnior. Então, esse povo não era um povo que queria apaziguar, não. Ou o senhor está mentindo e precisa de óleo de peroba, ou não sei o que o senhor está fazendo aqui. Olha, sinceramente, eu não sou o presidente, não posso te dar a ordem de prisão, mas se que houvesse a mim, o senhor não sairia daqui solto depois dessa mentira, não. Sabe por quê? O povo brasileiro não é palhaço. Para escutar o senhor, me desculpe os palhaços, viu? O povo brasileiro não é trouxa para o senhor ficar aqui insinuando uma mentira dessa. E na mentira que o senhor insinuou, o senhor prefere dizer que o presidente Jair Bolsonaro, ele não queria apaziguar o país. Logo ele, que o senhor votou, que o senhor chama de mito, que o senhor tinha toda essa paixão por ele, o senhor é um covarde também. Porque o senhor prefere culpar o Bolsonaro aqui do que dizer a verdade, que o senhor queria e incentivava que houvesse um golpe de Estado no Brasil. O senhor deveria sair daqui preso, na minha opinião. Muito obrigado. Amadeu, nesse momento, a comissão foi suspensa para o almoço, mas retorna agora, às 14 horas. Faltam um minuto. E aí mais 16 parlamentares vão se pronunciar, dentre eles, Nicolas Ferreira, Damaris Alves, que são nomes da oposição e também nomes da base. Bom, vamos lá. Deixa eu repercutir aqui com os jogadores. Marcos Rogério, pareceu, o senador Marcos Rogério, vai vendo o Brasil, a cloroquina é boa. Esse, estamos falando do senador Marcos Rogério, de Rondônia, que durante a CPI da Covid, disse isso. Vai vendo, Brasil, a Covid salva vidas. A cloroquina salva vidas. Esse aí. O Marcos Rogério pareceu sensato, Ari, e disse assim, o senhor devia ter, para falar isso aí que o senhor disse, o senhor devia ter usado o silêncio, coronel. Porque é uma história de verossímil, né? Conto da carochinha, Ari. Amadeu, a gente precisa avaliar a partir da referência, né? Então, assim, a referência é, o senador, tendo como referência o depoente, é sensato. Se a gente colocar, o senador, tendo como referência, sei lá, a doutora Nízia Trindade, por exemplo, aí a referência é outra. Então, dependendo da referência, tipo assim, o ruim pode parecer equilibrado, sensato. Agora o... Não precisa disso, não. Para mim, qualquer agente de saúde quer melhor do que esse, rapaz. Agora... Preciso chegar a saúde desse jovem. João, agora o deputado Rogério Corrêa falou em prisão e chamou de covarde. Rapaz, eu vi ali a casa do coronel e o coronel, eu acolho a vantagem dele. Qual? Mas ele mente com convicção. Não, aí não. É, peraí, ele mente com convicção, ele mente, ele lê em treme. Ele lê em treme a voz, ele conta uma história mentirosa como se fosse a verdade absoluta. Quase com uma pregação, a gente vai, né? Só que ali também só tem internacional, né? Tudo primície ali, né? O malo, né? Então, o que que acontece? O medo aí, meu amigo, todinho é visitar a Papuda, né? Fazer parte daquele plantel de 12 mil pessoas que lá estão, que estão 5 mil e 3 mil e 3 mil zoares que tem 12 mil, né? É o poder mesmo dele. Como ele disse, o pior vai ser na Papuda, porque ele conhece bem. É da área dele aí, né? Brasília, o PM de Minas Gerais ali. Pensa num lugarzinho não que legal. A Marta está se divertindo aqui. A Marta está se divertindo aqui. Então, enquanto a Marta se diverte, a Poliana, por favor. Eu só fiquei assim porque o senador ali é o... Marco Rogério. Não, o outro senador que passou ali. Enfim, estava falando que disse que ele era um palhaço. Palhaço. Ah, o deputado Rogério Corrêa. Isso, o deputado Rogério Corrêa. Ele pegou e falou assim, ah, não sei o que, você vem aqui, nem mexe a cara, nem treme. Mas, gente, ele esperava alguma coisa, sério? Que ele esperava que o depoimento fosse servir de alguma coisa? Não tem expectativa. É claro que a gente ia ver essa tentativa. Mas a Marta está na casa da prisão. Essa tentativa de negar. Mas o problema é que ele foi tão mentiroso, tão quietinho, né? Que não dava para aprender, né? Tem que ter uma ração. Gente, agora eu adoro o presidente da CPI. Ele sempre fica assim com o olhar perdido. assim, para longe. É alguém que diz assim, o que é mesmo que eu estou fazendo aqui? O que será que ele está assim? Eu adoro. É, é, adoro. Dizem que quem manda na comissão é ele. Mas que não pode julgar, não pode dar a voz de prisão assim, pelas coisas que os depoentes falam. Tenta impor essa autoridade, né? Mas, na verdade, o parlamentar sabe que ele, o tempo todo, ele tende, né, também a querer, inclusive, ouvir também os outros que são colocados pela oposição. É, Marta, o presidente da comissão, foi indicado pelo líder, está equilibrando pratos lá, né? Está fazendo muita coisa, não. Ele deveria, né? Tomar um posicionamento mais firme, mas, pelo que a gente vem acompanhando aí, não é do tipo dele se entrar muito nessas divergências aí. O Arthur Lira deve ter pedido para ele fazer o que fosse possível. Olha, vou botar lá, mas vou ser... Faço o possível, mas não está dando. Mas vamos seguir para outro tema, é outra manchete da Raniel. Amadeu! Põe na Aniel, viu? Fala, Raniel! Põe na Aniel! Estão complementando aqui algumas informações da CPMI, Senador Eli Zaniga.